Segundo, se você for a Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Aí, vou te mostrar o trecho do Zé Neto, e aí vamos partir pra expor um pouquinho sobre o Zé Neto e Cristiano. Ó, aqui o Zé Neto resolveu falar lá, ó, tava num evento, chama Expo Sorriso, esse evento. Tava lá no evento, ele resolveu falar isso aqui, ó. Você colocou o microfone aqui pra você escutar do comecinho a falar dele. Estamos aqui em Sorriso, Mato Grosso, um dos estados que sustentou o Brasil durante a pandemia. Nós somos artistas e não dependemos de lei Rouanet, o nosso cachê tem empalhão todo. A gente não precisa fazer tatuagem no Toba pra mostrar se a gente tá bem ou não. A gente simplesmente vem aqui em câmera. Tá aqui o Zé Neto, ele falou que... ele começa falando... Que sorriso... A parte em que ele fala bem do Bolsonaro indiretamente, essa parte foi cortada do vídeo. Mas ele começa a falar, a gente tá aqui em Sorriso, Mato Grosso. Aí ele fala, nós somos artistas que não dependemos de lei Rouanet. O nosso cachê quem paga é o povo. Realmente é o povo, porque o cachê dele é pago com dinheiro público, sabia disso? Ele critica os artistas da lei Rouanet, mas a maioria desses artistas do agro, eles têm um esqueminha muito melhor que lei Rouanet. Eu vou te mostrar aqui. Esse é o evento em que estava o Zé Neto e Cristiano. Expo Sorriso em Sorriso no Mato Grosso será em maio com show de Alok, Zé Neto e Cristiano e Gustavo Mioto. Aí tem outras notícias aqui sobre a mesma coisa. Prefeitura de Sorriso, vou mostrar aqui de outro site, site local de lá. Prefeitura de Sorriso confirma show com Alok, Zé Neto e Cristiano. Ou seja, quem paga o cachê dele é a prefeitura. Ele fala de quem tem projetos da lei Rouanet. Rouanet não é dinheiro público diretamente. A lei Rouanet funciona assim. Você tem um projeto, um filme, alguma coisa assim. E aí você fala, caramba, eu quero patrocínio. É difícil conseguir patrocínio para a cultura. Então é uma lei que é nos moldes de uma lei americana, só que a lei americana é até melhor que a lei brasileira nesse caso. E a mesma lei acontece na Coreia do Sul, por exemplo, onde o pop, o K-pop está explodindo, as séries, os filmes coreanos estão explodindo. Porque é uma lei que funciona assim. Um empresário tem que pagar tanto de imposto por mês, por ano e tudo mais. Se esse empresário financiar um projeto cultural, ou seja, um projeto cultural que conseguiu ser aprovado na Lei Rouanet, esse empresário é descontado do imposto dele o mesmo que ele financiou. Ou seja, o empresário chega e fala, caramba, tem um projeto aqui de um filme, alguma coisa assim, pô, meu imposto é não sei quantos milhões por ano. Eu vou pegar um milhão desse dinheiro e financiar aqui para o filme tal, que é um filme da Lei Rouanet. E aí ele não tem que pagar esse imposto. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Inclusive lá em alguns estados, a lei é ainda mais generosa. Para cada um dólar que eles financiam em projetos culturais, e lá entra tudo. Você vê lá nos Estados Unidos, competição de quem come sanduíche, de quem come mais hot dogs, tudo que você imaginar. Às vezes para cada um dólar, ele desconta em 1.25 do imposto. Vamos lembrar, lá nos Estados Unidos, não pagar imposto da cadeia. Da cadeia. Aqui no Brasil não, dá multa, uma coisa ou outra, mas ninguém vai para a cadeia para eu não pagar imposto. Lá não, dá cadeia. Então, eles aproveitam para financiar os projetos culturais. Ok. Aí o Zeneto fala, eu vou até mostrar aqui uma coisa para provar que eles realmente ganham dinheiro público. Isso aqui, ó. Prefeitura Municipal de Colina. Fez um show lá em Colina, em 2019, Zeneto Cristiano. Prefeitura Municipal de Colina. Você pode apostar que o prefeito é bolsominion, viu? Aí está aqui, ó. Apresentação Zeneto Cristiano. Quem quiser pode pausar para ler, mas eu vou te mostrar aqui. Está aqui, contrato, não sei o que, pagamento de... O contratante, que a prefeitura vai pagar a contratada, Zeneto Cristiano. O montante de 250 mil reais. Quer dizer, 250 mil? 250 mil. Está aqui. 250 mil reais. Quer dizer, um showzinho que ele faz... Ou talvez fossem dois, mas um showzinho que ele faz... 250 mil para cantar lá duas, três horas. Aí fala, quem paga é o povo, o nosso cachê. Só que não é um ou dois. A maioria desse pessoal do agro, eles são sustentados por prefeituras de pequenas cidades, que fazem exposições e aí pagam esses artistas. Então, prefeitos que são bolsonaristas, eles pegam artistas que são bolsonaristas. Uma vez ou outra, eles vão pegar um cara que não é, mas eles pegam esses artistas sertanejos que são bolsonaristas. É assim que eles ganham muita grana. E é por isso que eles fazem tanto show em interior. E aí, o Zé Neto tem um problema com a Anitta, porque eu vou te mostrar um vídeo aqui, da então empresária da Anitta, falando sobre os sertanejos. Não exatamente sobre ele, mas sobre os sertanejos. Para você como é uma máfia a música no Brasil. Olha só. Ela fala o seguinte, ela fala muito rápido. Essa era a empresária da Anitta. Depois brigaram, tudo mais, romperam o contrato. A Anitta cuidou da própria carreira agora e começou a bombar. Ela cuidando da própria carreira. Tá. A empresária falou. Ó. Era assim. Quanto paga para as rádios? Para as rádios, principalmente interior. Quanto paga para tocar minha música? E quanto tem que pagar para tirar a música da Anitta? Porque no Top 10, tinha lá nove sertanejos e a Anitta. Então, tira a Anitta para ter só sertanejo. Para o povo gostar de sertanejo, gostar desse ritmo musical. Tem muita gente que acaba não sabendo, mas a cultura musical acaba sendo imposta pelos rádios. Principalmente quando não tinha ainda Spotify e tudo mais. A cultura musical era imposta pelas rádios. Hoje é mais pelas redes sociais. As músicas que cabem no TikTok, como a música da Anitta que chegou em primeiro. Uma música que é para dança de TikTok. É para fazer dancinha e tudo mais. Para ganhar visualização. Essas músicas acabam sendo mais escutadas. E qualquer música, ó. Tem vários estudos sobre isso. Então, a pessoa começa a escutar muito, muito, muito uma música. E ela escuta essa música em momentos felizes. Sabe o que acontece? A pessoa começa a gostar dessa música. Ah, Tiago, mas a qualidade é ruim. É não sei o que, ó. Eu vou falar. Quem sou eu para falar que a qualidade de uma música é boa ou ruim? Gosto é gosto. Mas, provado cientificamente, que se você escutar determinada música, uma, duas, três vezes, em momentos em que você está feliz, quem está dançando geralmente libera hormônios de felicidade. Você acaba gostando dessa música. Isso é provado. Então, o que acontece sempre, desde muito tempo atrás, a cultura musical era imposta, muitas vezes, pela Globo. A Globo escolhia a artista que ia bombar e o que não ia. Agora, agora não. São mais as redes sociais. Então, o Zé Neto e o Cristiano, eles dependem, e muitos outros artistas, de ficar fazendo esses shows. A Prefeitura de Sorriso gastou um milhão nesse evento. Um milhão. Só que ele resolveu provocar a Anitta, que é a pintura mais famosa do Brasil disparada, e os fãs da Anitta não perdoaram. Ele falou que a Anitta, ele falou que não tem que tatuar o pi para me aparecer, porque a Anitta fez uma tatuagem no ânus. Só que o Zé Neto, ele fica postando um monte de foto, parece que ele coloca uma batata na calça, ele posta foto para ganhar seguidor. E aí sai na mídia e tudo mais, ele fala, ah, eu não sabia, tem aqui uma notícia que um seguidor da Anitta colocou. É ele, quem quiser ler aí, eu nem vou ler aqui, porque é coisa vulgar. Bolsomin é tudo vulgar, né? Então, ele estava aqui expondo a vulgaridade do Zé Neto. Ele falou, ó, disse o Zé Neto, que fica postando foto no Instagram com pi... Aí você lê aqui o resto. E aqui uma notícia, Zé Neto ganha novos fãs após foto de sunga. Ele fala, me conheceram pela pi... Quer dizer, esse é o jeito dele, esse é o Zé Neto, que fala da Anitta, porque a Anitta tatuou, e daí que tatuou? A Anitta faz o que quiser da vida dela, ela cuida da própria vida. Não precisa ficar fazendo show de prefeitura, que ela tem audiência. E outros, esse vídeo aqui que eu te mostrei, foi um outro seguidor da Anitta, que mostrou a então empresária da Anitta. Aí, os fãs da Anitta aqui, o Zé Neto e o Cristiano, conquistem o primeiro lugar no Spotify Global, toquem no Coachella, sejam chamados pro Met Gala. Met Gala é um evento que teve faz alguns dias, que só são chamados os principais artistas, a gente da moda do mundo. E a Anitta foi chamada. Aí ele falou, pro VMA, pra Billboard, fica na capa global, a Anitta apareceu na capa da Vogue, na capa da Billboard nas últimas semanas, aí gravem com artistas internacionais e mostrem que vocês estão bem. Precisa falar da Anitta pra aparecer, por exemplo. Eu não posso jamais falar o nome dessa dupla sertaneja, se eles não estivessem lá falando bem do governo Bolsonaro e mal da Anitta. Só que aí os seguidores da Anitta, ele conseguiu ser exposto. E olha, ele está bombando nas redes sociais. Pensa num cara que perdeu um monte de fã nas últimas 24 horas. É o Zé Neto e o Cristiano, deve estar irritado com ele. Olha, eu vou mostrar aqui o nosso carro de sã em Ponta Grossa, Paraná. Agora mesmo no YouTube, se inscreva no canal, Plantão Brasil! Boa noite na capa!